Muito bem, voltamos com imagens da área central da cidade de Apucarana, olha o cenário nevoeiro, né? Ou neblina, serração, como cada um chama lá, e a área central da cidade de Apucarana, Catedral Nossa Senhora de Lourdes, ali a Praça Rui Barbosa, nesse momento, né? O tempo está nublado, está de certa maneira, apesar do calor, né? Estamos no verão, mas está um pouco mais fresco nesta manhã, em função dessa circunstância que você está vendo aí, né? Um forte nevoeiro, temperatura baixando, né? E com isso, algo até que fica diferente para o período do verão, mas o nosso verão, ele é característico de chuvas, né? Neste verão, talvez, nós teremos um pouco menos de chuva do que o normal, apesar de que, em algumas regiões do Brasil, está chovendo muito acima do normal, e outras, está chovendo menos do que o normal para o período, né? Então, a nossa região, pelo menos, é uma região de verão, um pouco mais chuvoso. E aí, acaba gerando essas situações e esse cenário que você está vendo aí, neste momento, aqui em Apucarana, Arapungas, toda a nossa região, né? Sabáldia. E aí, gera esse tipo de cenário aqui, na nossa cidade de Apucarana, e na nossa região Apucarana, que fica na região centro-norte do Paraná.